Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Regina, a Brenda quer falar com você Depois, hoje eu não estou a fim de conversar com ninguém Mas é que ela quer sair do emprego Por quê? É melhor ela mesma te dizer Entra, Brenda Foi, Brenda Por que você quer ir embora? Ai, dona Regina Não tenho mais cara de continuar trabalhando aqui Depois do jeito que a minha mãe tratou a senhora Mas você não tem culpa de nada, Brenda Eu compreendo perfeitamente a situação da sua mãe É mesmo, dona Regina? Sua mãe está com ciúmes porque ela acha que eu estou tendo um romance com o Macario Mas isso não é verdade Nem sei quem inventou uma mentira dessas Ah, mas uma parte dessa mentira é verdade Como assim? Eu sei que a senhora não quer saber do Macario Mas ele está apaixonado pela senhora Que absurdo, Brenda Não é absurdo, Regina Você é uma mulher bonita Qualquer homem pode se apaixonar por você Inclusive o Macario Eu não quero fazer pouco do Macario Mas francamente O Macario não quer saber se a senhora é rica, pobre, nova, velha Quando ele gosta de uma mulher Ele fica louco por ela Ah, eu sei Sempre foi assim Quase sempre Agora ele está apaixonado pela senhora E sabe que não vai ser nada fácil Mas não é a primeira vez que isso acontece com ele Mas do que você está falando, Brenda? Me contaram que há muito tempo Ele se apaixonou por uma moça Rica, que nem a senhora Que ela gostava dele Agora é diferente Ele sabe que eu amo José Maria Pior ainda Por quê? O Macario pode não chegar perto da senhora nunca Mas ele não vai respeitar o seu namoro com o seu José Maria Olha aí, Regina Escuta o que a Brenda está dizendo Se livra desse homem Despede o Macario o mais rápido possível Faça isso antes que seja tarde demais Deixe isso aí Depois eu guardo suas roupas Obrigada Vem se deitar Eu sei que você não está se sentindo bem Obrigada Obrigada Por você ter voltado Com licença Me disseram que a senhora queria falar comigo Onde você estava? Eu fui levar o Fortunato ao posto de saúde Ele está doente? Não, não é nada sério Ele machucou apenas a perna Por favor, sente-se, Macario A senhora está precisando de mim para alguma coisa? Não Exatamente por isso eu mandei te chamar aqui Eu não preciso mais de seus serviços O quê? Bem, aqui está um cheque com pagamento de todos os seus direitos trabalhistas E tem ainda uma quantia extra pelos anos que você passou trabalhando aqui A senhora está me demitindo porque acha que eu ataquei o seu namorado Eu julgo que não fui eu Eu não estou dizendo que você fez isso A minha decisão se deve a outros motivos Que motivos? Ei, eu fiquei sabendo através de uma fonte muito confiável que você andou me roubando, Macario A senhora tem provas? Não, ainda não tenho provas Mas quando o doutor Anselmo voltar de São Paulo Será feita uma auditoria e então eu teria essas provas Então a senhora vai me desculpar Enquanto isso não for esclarecido A senhora não pode me dispensar Por que não? Porque primeiro eu não roubei um centavo da senhora E segundo A senhora não pode A senhora precisa de mim Não, eu posso Eu posso arrumar uma outra pessoa Ninguém é insubstituível E se eu demitir o Lúcio por ele ter roubado apenas alguns trocados Eu tenho razões muito mais fortes para demitir você Não, Regina Eu acho que a senhora está querendo me despedir, mas Por outro motivo Não tem outro motivo Por que a senhora não se abre comigo? Eu acho que eu mereço Bom, realmente Tem outros motivos que me levaram a chegar a essa decisão Eu sabia Quais? Por exemplo Uma fofoca que ouvi na cidade envolvendo nós dois Que fofoca? Ah, andaram dizendo muita bobagem Coisas absurdas Como por exemplo Que nós estaríamos tendo um relacionamento Que você está apaixonado por mim Não, 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 dona Regina Não é bobagem Eu amo a senhora Eu amo a senhora Com todas as minhas forças Macario, nem pense numa coisa dessas E por que não? É verdade Não vejo motivo para se ofender Eu não pretendo namorar com a senhora E não quero nada em troca do meu carinho Eu só quero viver aos seus pés Como o cachorro mais fiel Macario Mas o que é isso? Não pode ser Dona Regina Eu sou uma pessoa realista Eu sei que a senhora está muito acima de mim Macario, Macario Olha, eu nunca... Eu sei que nós não somos iguais Dona Regina Mas o que a senhora quer que eu faça? Não se manda no coração Pare, irmã Pare, por favor Não diga mais nada Como a senhora quiser Mas eu não vou aceitar que a senhora me despeça Enquanto a senhora não tiver um motivo justo para isso Por isso Agora Eu vou voltar ao meu trabalho Eu vou voltar ao meu trabalho Eu posso saber o que você vai fazer aqui? Você quer a verdade ou uma boa desculpa? A verdade Eu vim te convidar para a festa da cidade Vai ser no próximo sábado E eu queria muito que você fosse Eu vou Vai? Vou Eu sei que a festa é no próximo sábado E eu adoraria ir com você Eu também ia te convidar, mas você se adiantou É que eu fiquei com medo que você fosse convidar outra pessoa Por falar em outra pessoa Eu encontrei com o seu ex-namorado O Ismael? É Eu fiquei surpreso porque ele me perguntou se era o famoso doutor Otávio Como se ele já tivesse referência às minhas Ah, é? É O curioso é que ele falou de nós dois Como se ele tivesse certeza que nós estivéssemos namorando Eu deixei ele continuar pensando que sim Por quê? É bom que as pessoas continuem pensando que eu tenho uma namorada tão bonita Obrigada E sabe o que mais eu disse pra ele? O quê? Que ele saiu perdendo com a troca Por que você disse isso? Porque é exatamente isso que eu acho Eu acho que eu também saí ganhando com a troca Eu tenho que ir Eu Bom Bom Não vai esquecer, hein? A gente vai junto na festa Não vou esquecer de jeito nenhum Eu só espero que eu não tenha que pegar a senha e ficar na fila Claro que não Otávio, eu só queria te dizer mais uma coisa Eu nunca vou esquecer esse momento Ela quis me mandar embora da fazenda porque sabe que eu estou apaixonado O José Maria deve ter falado com ela O José Maria deve ter falado com ela Ele mandou ela te despedir Então ele deu com os bubos na água Porque ela acabou entendendo que não faz o menor sentido me despedir Ela pode não admitir, mas eu tenho certeza absoluta que ela gostou muito do que eu disse pra ela Eu não duvido nada A Regina é muito vaidosa Não tanto quanto você A relação do José Maria com a Regina está ficando muito séria Nós precisamos fazer alguma coisa O que? Eu sei de uma informação que pode nos ser útil A razão que fez o José Maria e a Regina virem se enterrar aqui nesse fim de mundo E qual vai ser a razão? Chega de perguntas Pelo menos por agora Você por aqui? Boa noite, Berenice Sua empregada me deixou entrar Eu vim falar com a Laura A Laura não está Bom, então eu volto outra hora O Severiano não está se sentindo muito bem Ele não gosta que eu fique muito tempo longe dele Eu imagino Os maridos são muito dependentes das esposas Nem todos, Berenice Nem todos Só aqueles que realmente precisam das suas esposas E ao contrário do que você pensa Eu e o Severiano ainda nos amamos Olha, eu não penso de uma forma diferente Se vocês estão juntos há tantos anos Deve ter algum motivo Se o meu marido estivesse vivo Eu tenho certeza Que nós nos amaríamos como você e o Severiano É possível Bom, eu vou indo Por favor, você diz a Laura Que eu estive aqui procurando por ela Claro Ema, espera Eu nunca entendi Por que você e a minha filha se dão tão bem Não sei Talvez ela veja em mim A mãe que ela gostaria de ter Ah, dona Ema Que surpresa agradável Laura, querida Vim vê-la Tinha deixado um recado com a sua mãe Bem, eu vou deixar vocês duas sozinhas O que a senhora deseja? Laura Eu preciso muito falar com você Sobre aquela história que a Silvia te contou do Zé Maria É, realmente eu fiquei muito surpresa ao saber que ele tinha sido padre Meu filho nunca foi padre Ele foi só seminarista Mas felizmente ele mudou de ideia a tempo Mas a sua amiga também me contou Que o Zé Maria foi expulso do seminário Por ter se envolvido com uma mulher Parece até que houve um escândalo Isso é mentira Uma mentira Que ele mesmo inventou Para poder sair do seminário Ah, então o Zé Maria não chegou a ser padre? Não Claro que não Laura Por favor Não comente esse assunto com ninguém Eu não quero mais o nome do meu filho envolvido em fofocas Ih, mas eu já contei para a Regina O quê? Ai, eu achei que seria uma boa razão para ela se decepcionar com o Zé Maria Pelo amor de Deus, Laura Que besteira você fez? Ai, eu sei, mas é que eu fiquei desesperada Eu não consigo aceitar a ideia de que o Zé Maria e a Regina se amam Calma, calma Não se preocupe Não se preocupe Eu já sei o que eu vou fazer Eu tenho uma carta na manga Que carta? O Coringa Que vai nos levar a vitória Ai, pensei que você não viesse mais Que besteira é essa, Laura? Eu achei que você tivesse ficado chateado comigo por causa do Maurício e do telefonema dele Eu não tenho medo de fantasmas É verdade mesmo que você foi seminarista Foi? É? Ai, você aprendeu a fazer essas coisas no seminário? Não Isso que eu já aprendi antes Mas acho que seria bom se você continuasse me ensinando Meu caminho Abre a vida e sem destino Longe dos pecados deste força E aí Abre a vida e sem destino Abre a vida e sem destino Música Laura, eu posso saber o que a Emma queria de tão urgente com você? Coisas que interessam só nós duas. Eu espero que vocês não estejam tramando nada contra a Regina. Mãe, no amor e na guerra, vale tudo. Olha, Laura, você tome cuidado com o que você fala, minha filha. A Regina é sua prima. Coitada de você, se eu descobrir que você... O que vai acontecer? Você vai me deixar sem sobremesa. Não, querida. Eu vou te mandar de volta pra São Paulo imediatamente, nem que seja arrastada. Ah, você esqueceu que eu já sou maior de idade. E você se esqueceu que eu sou sua mãe? Mãe, de verdade, apoia a filha em tudo. Concordar que você seja contra a Regina não é apoio, é monstruosidade. Tá vendo por que eu me dou melhor com a Dona Emma? Ela fica do meu lado sempre. E ela nem é a minha mãe. Boa noite. Meu caminho atrevido e sem destino A saudade continua na esperança de te tocar Minha sede só procura teu olhar Quem é você pra se meter onde não foi chamado? Eu sou o José Maria Cortez, filho dos donos dessas terras. E repito, a fazenda Carvalhais não está a ver. Você vai me pagar caro por esse beijo. Então por que você não encara a verdade e diz que sim? Tudo bem. Tudo bem, eu admito. Eu estou morrendo de ciúmes. De ciúmes e de raiva só de pensar em você como outra pessoa. Só de imaginar você beijando uma outra mulher que não seja eu. Mente como lágrimas no mar Vou fazer do meu destino Teu olhar Posso te fazer uma pergunta muito importante? O quê? Você me ama? Você ainda tem alguma dúvida? Não. Não é que eu adoro ouvir quando você diz que me ama. Eu te amo. Eu posso te fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Você ainda está surpresa por eu ter estado no seminário? Estou um pouco. Eu nunca imaginei que um homem como você pudesse querer ser pago. É que naquela época eu tinha absoluta certeza que era a minha vocação. Sério? Sério. Mas agora eu vi que, na verdade, o que eu queria mesmo era fugir da minha mãe. Sua mãe tem um temperamento forte. Não é só isso. Ela é dominadora, possessiva, superprotetora. Ela me controla desde quando era criança. É, dá pra perceber. Ela chegou ao ponto de... me forçar a escolher uma carreira que não me interessava. A arquitetura. Mas um dia eu me rebelei. Fiz justamente o contrário do que ela queria. Ou seja, a sua mãe não queria que você fosse pago. Eu nunca quis o que o Elma te gostasse. É. Inclusive eu. Eu te amo, Regina. Eu sou escapada. Meu amor... Por que que a sua mãe não gosta de mim? O que que ela tem contra mim? Eu não sei. Deve ser porque... você é o meio que a pessoa que ela não consegue controlar, dominar. É isso. Ela não vai conseguir nunca mesmo. Também ela está muito influenciada... pelas coisas que as pessoas falam de você. É. É. Você também acredita nessa história de víbora? Claro que sim. O que? Porque agora eu estou me transformando em um encantador de serpentes. Yes! Eu demorei a vir para te dar tempo de reconsiderar. Posso me sentar? Claro. Com licença. Mas eu não vou mudar de ideia. Mas que besteira, filha. Você foi largar o emprego da igreja? Eu não posso aceitar que a dona Regina pague o meu salário. Ainda mais sabendo que ela é amante do Macario. Cara, mas que besteira. Mais uma fofoca que inventaram para a coitada. Não é fofoca, não. Por quê? Você já viu alguma coisa? Por acaso você já viu os dois juntos? Não, não vi, mas... Então você está levantando falso testemunho. Ora, minha filha. Presta bem atenção. Pense bem com sensatez. Você acha que a Regina ia se envolver com um homem como o Macario? Por que não? Eu me envolvi. Ah, mas nem todas as mulheres têm as mesmas fraquezas. E além de você estar levantando falso testemunho, você está cometendo um grave pecado da soberba. Olha, padre. Eu realmente não tenho provas para acusar dona Regina, mas isso não acaba com o ciúme que eu sinto dela. Escuta aqui, filha. Depois de tudo isso que aconteceu, você ainda ama o Macario? Que Deus me perdoe, padre. Mas eu ainda amo aquele homem. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, mas não precisava. Eu não ia perder a chance de ficar mais um pouco com você. Boa noite. Boa noite, Macario. O que você está fazendo aqui a uma hora dessas? Eu estava esperando a senhora. Para saber se não precisa de alguma coisa. Não, obrigada, Macario. Eu não estou precisando de nada. Pode ir. Sim, senhora. Você sabia que ele está apaixonado por você? Sabia, ele mesmo me contou. E esse é um dos motivos porque eu queria despedi-lo, mas eu ainda não encontrei um jeito para fazer isso. Eu não quero esse homem perto de você, mas eu não acho que você devia despedi-lo. É melhor ter o Macario por perto para poder controlá-lo. Nunca se sabe o que ele pode fazer. Mas a presença dele me incomoda. Eu entendo. Mas, por favor, tome muito cuidado com o Macario. Fale o mínimo possível com ele. Eu tenho medo que ele queira fazer alguma coisa contra você. Ela chegou. Tem certeza? Tenho. Ela está se despedindo do seu Zé Maria. Não vai contar nada, hein? Não, pode deixar. A senhora é quem manda. Oi, barra. Menina, por onde você andou até uma hora dessas? Eu estava com o Zé Maria. Mas aonde? Por aí. Pare de bancar curiosa. Vou tomar um banho. Espera aí. Eu tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? É. Está lá no quarto de hóspedes. Vai lá ver o que é. O que é? Vai lá ver. Patrícia. Regina. Que saudades, minha amiga. Ai, Paty, que bom que você veio. O doutor Anselmo me chamou e eu estou aqui. Ai, que surpresa, que surpresa. O quê? Você não sabia que eu vinha? Sabia, claro. Eu só não achei que fosse assim tão rápido. Deixa eu olhar para você. Ai, ai, ai. Nossa, você está mais magra. Ih, não começa. Pelo visto, a vida no campo te fez muito bem. Está ótimo. Paty, antes de mais nada, eu quero que você me perdoe como o jeito que eu te tratei da última vez que nós nos vimos. Quem disse que eu lembro disso, hein? Me conta, que história é essa de montar uma escola aqui na Fazenda? Ah, depois, depois, depois falamos disso com um kawaiu. Tem tanta coisa para te evitar. Eu imagino. Ai, Paty. Hoje eu estou muito feliz em ver você. Regina, eu pensei que nós nunca mais seríamos a Más. Mas nós nunca deixamos de ser. E muito obrigada por ter vindo. Que bom que o senhor mudou de ideia. É muito bom ter o senhor aqui em casa. Realmente, mas foi você quem me convenceu. Pai, desculpe se eu peguei pesado com o senhor. Não, meu filho. Mano, você tinha razão. Se a sua mãe está disposta a resolver os nossos problemas, eu prometo também que vou tentar. Obrigado, pai. Agora, quem está com uma cara de felicidade é você. É por causa da Regina. É. Você está louco por ela, não é? Ai, louco. A Regina é a mulher mais maravilhosa do mundo. Meu filho, você está mesmo apaixonado por ela. Ai, ele é o homem mais sensacional, mais bonito, mais maravilhoso, mais encantador que eu já conheci. Bom, eu estou morrendo de vontade de conhecer esse cara. Ai, eu vou te apresentar. E você vai ver que eu não estou exagerando. Dá para perceber que você está completamente apaixonada. E isso está me cheirando a casamento. Casamento? Nem tinha pensado nisso. Se vocês se amam, como você está dizendo, é natural que um dia vocês se casem. Ai. Não, é que... Ai, Patrícia, só de pensar em casamento eu fico horrorizada. Regina, eu sei que você teve uma experiência desastrosa com o Maurício, mas isso não significa que vai acontecer de novo. Foi pior que um pesadelo. Por falar no Maurício, eu me encontrei com ele faz pouco tempo. E as coisas não estão nada boas para ele. A polícia estava atrás do Maurício, por ele ser o principal suspeito da morte do Leandro. E mesmo depois de ele provar que ele era inocente, ele ficou muito abalado. Para piorar ainda mais as coisas, perdeu a empresa para pagar uma dívida. Eu sinto por ele. Eu tenho que te confessar que eu fiquei com tanta pena dele, que eu topei trazer essa carta que o Maurício mandou para você. Você lê se quiser. Bom, está bom, mas não vamos mais falar do Maurício? E as nossas amigas, a Gabi, a Alessandra e a Luciana, como é que elas estão? Ah, elas estão cada vez mais doidas. A coisa vai de mal a pior. Não, mas por quê? Ah, uma mudou de emprego. Dona Laura. Brenda, quem está com a minha prima no quarto? É uma amiga que chegou de São Paulo. O nome dela é Patrícia. Ah, Patrícia? Era só o que me faltava. Dona Laura, espera. O seu Ismael está aí e quer falar com a senhora. E quem deixou ele entrar? Não já falei mais de mil vezes para você para dizer que eu não estou? Mas ele entrou à força e disse que não vai sair de lá até falar com a senhora. Ai, sou incompetente. Dona Regina, a dona Martinha disse que o jantar já está pronto. Eu posso saber por que você estava defendendo a víbora em público? O quê? Não se faça de tonta, Fabiola. Eu já estou sabendo que você brigou com duas senhoras por causa da Regina. Eu não briguei com ninguém. Só estava defendendo a Regina. Ah, e desde quando você se tornou a defensora oficial daquela mulher? Eu não sou defensora de ninguém, mas eu estou começando a gostar da Regina. Então quer dizer que você não me ouviu e foi lá falar com ela? Isso mesmo, mamãe. Eu fui pedir desculpas para ela. Isso é o culo. Mamãe, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, posso te pedir um favor? Fala. Nunca mais se meta na minha vida. Fabiola. Ismael, o que você está fazendo aqui? Laura. Eu não disse que não queria mais te ver? Eu preciso muito falar com você, Laura. Vamos conversar lá fora. Você não imagina com quem ele se casou. Com o quê? Adivinha. Ai, é... A Rafaela. Ela mesmo. Eu não acredito, eu não acredito. Não pode, né? Muito bem, Ismael. Você fala logo o que você tem para me dizer e vai embora daqui. Você não pode me tratar desse jeito, Laura. Quando você vai entender que eu não quero mais nada com você? Por que você mudou tanto comigo? Eu pensei que você gostasse de mim. Pois pensou mal. Laura, olha, por favor. Me dá uma chance de provar o que eu sinto por você. Por favor. Olha, Ismael, você está perdendo o seu tempo. Eu nunca vou me apaixonar por você. Por quê? Porque você está apaixonada pelo Zé Maria? Só quem está perdendo tempo é você, Laura. Porque o Zé Maria gosta da sua prima, a Regina. E ela também está apaixonada por ele. Isso é o que você pensa. Não perde seu tempo, Laura. A Regina já ganhou essa parada. Eu sei que você gosta de mim, Laura. E depois dos tempos que a gente passou junto, é impossível que você já tenha esquecido, Laura. Me solta, Ismael, me solta. O que a gente passou lá em casa, hein? Laura, eu gosto de você, Laura. Me solta, Ismael, me solta. Você não ouviu a moça? Deixa ela em paz. Não aconteceu nada. Vale, é melhor você guardar essa arma, por favor. Eu acho bom você dar o foro aqui, garoto. Eu não quero atirar em você. Obrigada. Tomem cuidado. Da próxima vez, eu posso não estar por perto. Tomem cuidado. 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 Legenda por Sônia Ruberti